Pedro é o cara que adora curtir o final de semana em casa de shows. Só que Pedro encontra alguns problemas. Às vezes ele quer saber o cardápio, horários, tipos de músicas, características do local. Só que não encontra em lugar algum ou quando encontra está desatualizado. Só indo ao estabelecimento para saber. Pedro foi em um barzinho curtir a noite e chegando lá estava fechado. Ele teve que esperar uma hora para abrir e não foi só isso. Quando finalmente abriu, começou a tocar só músicas sertanejas. E esse não é o tipo de música que Pedro curte. Este dia foi extremamente decepcionante para Pedro. Mas para a sorte de Pedro, existe o aplicativo Agita Mais. Agora Pedro pode localizar vários locais que atendam os seus gostos e o de seus amigos. Como estilo musical, local com estacionamento, cardápio e ainda reservar mesa pelo próprio Agita Mais. Pedro amou essas facilidades. O Sr. João, que é dono do barzinho Beba Todas, também está usando o Agita Mais. Ele utiliza para divulgar seus eventos, shows, estilos musicais e cardápios. E ainda é possível ver os comentários e avaliações de seus clientes, criar enquetes para votações de pratos, comidas, conferir relatórios e muito mais. E adivinha só, o número de pessoas que frequentam o barzinho aumentou. Pedro e o Sr. João estão agora extremamente felizes com as facilidades que o Agita Mais proporcionam. Agita Mais, proporcionando facilidades a um toque de distância.